É sempre bom quando tem tempo para trabalhar, o que o míster quer que a gente assimile. É claro que a gente quer estar sempre competindo, principalmente depois de duas vitórias, mas é um tempo benéfico que vai nos ajudar também. Quando a gente pode ajudar é sempre bom, é claro que é um grupo, o importante é o grupo ganhar e o guarda-redes tem que estar preparado para poder ajudar. Não é sempre que consegue, mas nesses dois últimos jogos eu pude ajudar a equipe. Acho que essa junto com uma que eu fiz contra o Braga na Taça de Portugal, foi as duas mais bem conseguidas a nível individual e calhou também que o resultado foi favorável. Eu acho que a luta todos os anos é difícil e o Vitória tem que passar essa dificuldade, ultrapassar essa dificuldade e no final alcançar o objetivo que é estar no lugar europeu. Mas para isso é um caminho longo e a gente tem que trabalhar muito para ultrapassar o que tiver pela frente. Eu sempre fui tranquilo, a questão é isso, porque todos trabalham bem durante a semana e sempre teve os treinadores para escolher e o que eu faço é só me dedicar nos treinamentos, estar preparado para quando for chamado poder corresponder, que acho que é o que eu tenho feito ao longo dos anos. É claro que há jogos que não correm bem, mas na maioria, graças a Deus, tem corrido bem. Eu me sinto bem, eu treino como os meninos que têm 22, 25, estou tranquilo, enquanto eu estiver com essa disposição e não comprometendo em nada, vou estar disponível para o futebol. Nunca tive esse pensamento de sair, mesmo nos melhores momentos, também nos outros momentos também não, nunca tive essa vontade de sair, estou bem aqui. Enquanto eu puder continuar aqui, vou fazer o que eu tenho feito, que é trabalhar sério e tentar fazer sempre o melhor.